A Assembleia Legislativa de Goiás teve uma semana movimentada com várias atividades, debates e sessões que aconteceram aqui na sua Casa de Leis. Acompanhe agora o nosso Flash da Semana. Foram realizadas três sessões ordinárias e outras três extraordinárias. O projeto da governadoria que trata da legislação tributária do programa Negoci Já, o Refis, que estende o prazo até 20 de dezembro de 2024, foi aprovado em segunda votação. A matéria institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie os seus débitos com a Fazenda Pública Estadual. Também foi aprovada em definitivo a matéria do Governo de Goiás, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores da educação com 21 votos favoráveis. Os parlamentares também deram aval para o projeto Prêmio Redação Enem, que reconhece o desempenho do estudante concluinte da rede pública estadual, que obtiver as notas de 980 ou 1.000 pontos na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, com prêmios de R$ 5.000 ou R$ 10.000. No feriado do dia 24 de outubro, os deputados se reuniram, apreciaram e votaram cerca de 105 projetos de lei, dentre eles o Programa Sucatec, que estabelece um marco legal para o reaproveitamento e descarte adequado de equipamentos eletroeletrônicos. O objetivo é promover a inclusão digital e a proteção ambiental, além de oferecer cursos profissionalizantes, utilizando aparelhos recondicionados como matéria-prima para a população vulnerável. O Parlamento Goiano também teve uma semana cheia, com reuniões da Comissão de Cultura e Esporte e Lazer, Comissão de Obras Públicas, CCJ, e uma audiência pública sobre epilepsia e a importância da prevenção do SUDEP, morte súbita na epilepsia.